O cantor preferido dos cachorros, sabe qual é? É o latino! É galera, na nossa última gameplay aqui, o alarme tinha suado Devia estar muito calor e ele suou E já começamos dele, ó O alarme suou, veio zumbi até do Alasca Eita, agora ferrou, meu Já estava difícil sair daqui sem silêncio Imagina com essa barulheira toda traindo tudo que é zumbi, meu É que o alarme se torna Eu neto até lá Assim, eu vou pegar o carro Eu preciso dar dali-dali-dali-e Eu não planeho de atar a dibuixa Eu não planeho de atar que eu estava Ele sempre vai chegar lá Eu ainda não me falo, mas não me falo É algo que o preparado Eu acreditava que eles estão Tirei que eu me levantar Eu acreditava que ele é segura esse zumbi, pô faz uma barricada aí, pô isso vamos, fecha isso aí, cara vai dar tempo não isso, a melhor boa do tiro caramba, continua aí, migão eita meu, se com todo mundo tava ruim de segurar isso aqui vamos ae bengala me dá isso aqui, vai boa vai segurar por um certo tempo, putz, pegou o cara, meu caracas, e agora? dá uma bicuda na cabeça desse cara, meu vamos você tá mais feio na foto você tem uma arma, você não atira por que, mulher? mas é tonta, meu vai fora putz, eu salvei o cara por que ela tinha uma arma morre 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 de novo é morre não caramba sai, clementine olha olha que filho da mãe que cretino que cretino que cretino que cretino é é isso é ele tem um gráfico legal eu gosto de jogo assim e aí e aí e aí putz nossa é olha tá falando que aconteceu um desastre eu acho que eu preciso ir ué todos precisamos eu tenho amigos lá eu só não posso ficar aqui sabendo que eles podiam ser trocados nessa cidade parece que ninguém sabe o que está acontecendo lá quando nos deixamos alguns dias poderia ter ido eu tenho que tomar minha chance tudo que a gente vai ser perdida tem um segredo obscuro para contar vai com Deus meu brother é aquela porta né beleza pronto né vai logo cara isso quer ir meu irmão meu amigo pedala pronto foi mesmo hein verdade hum climentine é earlier eu disse que há alguma coisa que poderia machucar uma garota pequena como ela eu ainda acho que isso é verdade mas depois do que eu vi hoje eu acho que entre você cuidando dela e ela cuidando dela você dois vai estar bem é brincadeira estamos prontos para que daí vier amigo quem foi? você viu a boxe de garrafa? eu sinto que eu vi ela não 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 é é deixa eu correr aqui fazendo algo de útil aí oh Doug fala rapaz tá mudo pode não 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 aconteceu muito rápido eu eu sei que é estúpido nós apenas nos conhecemos é é eu quero dizer é provavelmente só aquela sobreviver eu realmente gostei não posso fazer nada amigão ela gostou também obrigado enfim eu prefiro estar em si eu acho não entendo pera Lee o que é amigo? como você escolheu? nós dois precisamos você escolheu eu escolheu tudo que a gente usaria seria perdido se eu deixasse você por 5 minutos eu ia te ajudar ambos isso faz sentido mas você me ajudou primeiro sim eu fiz eu apenas fui eu lembro eu lembro quando eu os paguei eu disse oh 34 coins você queria ser comido por zumbi né oh cara veja isso o Doomatron tinha essa minigun na sua espada é você vai ter o seu super dinossauros mas você sabe o que? ele não ele não oh e então? hey duck você quer se acelerar por um minuto? fala de mapa eu me desculpe mas não tem muitos filhos aqui não não é isso é eu me pegou de novo de novo eu me desculpe e meu walkie talkie broke Glenn tinha o outro é é é é é eu sei que não faz sentido mas é como eu costumava falar com minha mãe e pai e agora eles estão 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 já está na hora de você começar a se acostumar com a ideia de que perdeu eles aí garotinha Lee venha aqui por um segundo hum deixa eu lidar com isso oh cara Clementine eu te deixei alone por 5 minutos e aí uma porrada na cara desse velho agora e 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 a convicção de murdering so well everyone else if you go near já está todo mundo sabendo cara i know who you are and i don't give a shit about what happens to you but if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you you watch your ass oh hey please do you have a second my dad would be dead if it weren't for you it's okay because of me you can't be like that you're only one man we're lucky to have you yeah obrigado i hope that's the sound of us winning this thing tomara is motor in pretty damn defendable we block off the entrances with some cars keep someone on watch we could stay here until the military rolls through beleza i actually agree with that plan b2 we got beds we got water and most importantly we got light their worst on you play around it just have to open that perché illar til点震減 efeelos italy lasqueira者 é também lê医 é No próximo episódio de The Walking Dead Caramba I'm really hungry, Lee Putz, agia, cara Soon Beleza Putz, é, aquelas famosas Guerras entre os vivos Putz Caramba Nossa Bicho vai pegar, hein Caraca No próximo episódio, galera Se não é inscrito, por favor, se inscreva Estará ajudando o canal grandemente Deixa aquele seu like pra demonstrar o seu apoio Ative o sininho de notificação pra receber os próximos vídeos Vídeo aqui no canal Frango Doido é diário Todo dia um vídeo novo pra vocês E até o próximo Fui Deixa eu ver essa parada Foi relativamente rápido Pelo menos esta parte Achei que demoraria um pouco mais É isso aí, galera Até a próxima Fui Tchau, tchau Achei que demoraria um pouco mais Achei que demoraria um pouco mais Que demoraria um pouco mais Tchau, tchau